A casinha verde a gente vai frear, vamos lá a sexta, freio, quarta, terceira, a ponta, a patinha da linha branca, vamos lá, o pé, o quebra, e aqui do pé embaixo. Fala galera, Rafa Binari, chegamos a mais um vídeo de Porsche Cup aqui no canal. E hoje com uma presença muito especial, com a presença do meu amigo Gaetano de Mauro. Fala aí Gaetano, dá um oi para a galera aí. Fala pessoal, prazer estar com vocês e com o Rafa aí no canal mais uma vez. Valeu, Gaia, e daí? Final de semana chegando, final da Porsche Cup, e a gente tem muito o que conversar e passar para a galera aí, como é que está a tua ansiedade aí? Ah, o coração está batendo forte, né? É uma semana bem de nervoso aí, disputando o campeonato em jogo, então... Ah, estou ansioso. Ao mesmo tempo vou estar ali andando junto com o pessoal da Fórmula 1, então... Vai ser um final de semana muito especial, né cara? Vai ser especial, com certeza. Vai ser. Gaetano, eu estava dando uma olhada aqui, só para a galera também conhecer, né? A carreira Império e Porsche Cup, você num momento está em segundo lugar, né? Atrás do meu outro brother, Vitor Batista aí, né? Mas a diferença de pouquíssimos pontos, né, Gaetano? O Vitor está com 171, você está com 163 pontos. Lembrando que agora, conta para a galera, vai ser rodada dupla com pontuação dobrada, é isso? Então, na verdade é assim, esse aí é a pontuação corrida, né? A gente tem dois descartes no campeonato e com descarte a gente está empatado. Ah, cara, vocês estão empatados com descarte, que legal, e aí? Aí vai para a decisão do campeonato aí e vai ser tudo dependendo do fim de semana, então... Vai ser... É o início e o final do campeonato, então, porque está todo mundo zerado, né? Com os descartes e a pontuação vale em dobro, né? Na verdade são 22 mais 20, quer dizer, dobro de cada um, tem 84 pontos em jogo nessa final, nesse final de semana, é isso? É, são 84 pontos em jogo, então pode mudar muita coisa aí no campeonato. Muita gente tem chance aí também, né? É, vai aparecer muita gente, então... É isso, agora é correr com a cabeça, porque quando tem dois descartes em jogo, assim, você... Tudo pode acontecer. E eu já usei meus descartes, ele ainda pode acabar usando um descarte ou não. Então, vai ser o fim de semana aí de pega. Daqueles, né? Gaitano, eu vou fazer uma proposta para você aqui, irmão. A galera não quer saber de muito papo, não, quer saber de pista. Então vamos pegar o Porsche, né, do jogo automobilista. Vamos entrar em Interlagos. A gente bate um papinho lá, dá uma volta. Eu quero que você passe o teu traçado real para a galera, tá? Exatamente como se esse carro fosse o teu carro real, atual. E também que você pudesse dar uma dica para a galera, uma dica tua, pessoal, para a galera tentar aprender e crescer um pouquinho mais dentro do virtual. Pode ser? Beleza, vambora. Então, beleza. Galerinha, vamos para a pista, vamos acelerar aí com o Gaitano de Mauro. Vambora. Vamos lá, galera. Agora estamos em Interlagos. Cadê você, Gai? Tá saindo aqui. Tá atrás de você. Boa. Então, vamos lá. Gai, é o seguinte, vamos comparar, primeira coisa, esse carro com o teu Porsche atual. Beleza? Beleza. É, a primeira coisa que eu quero que você me diga é se está bem parecido. O Gaitano não andou muito com esse Porsche aqui, né, Gai? Você não andou tanto com ele no jogo aqui? Ou andou? É, eu andei um pouco em Londrina outro dia com o Diego Ramos, que a gente estava treinando antes da corrida dele de light. Mas, olhando assim, dentro do carro é idêntico. É a visão que você tem. O painel, o volante, é tudo igual. O traçado, tocada de freio e marcha, é bem parecido também? Marcha, sim. É, a única coisa que o carro não aceita é você descer a marcha uma atrás da outra, né, na vida real. Ele tem um delay pra você reduzir. Entendi. E, acho que é isso, o carro de guiar, assim, é dianteirinho, igual é aqui no jogo. Aham. Muito, muito, muito parecido. Legal. Gaitan, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer a primeira volta devagar e eu quero que você passe pra galera aqui do canal o teu traçado, tá? Então não precisa acelerar muito. A gente pode entrar na marcha exata que você entra, no ponto exato que você freia, mas pra dar tempo de você falar tudo e falar exatamente como que você faz na realidade, beleza? A volta começa na junção, porque se você fizer a junção errada, você vai subir lento, né? Então vamos cantar a tua volta real a partir de agora. Vamos lá. Vamos lá. É, aqui ó, você vem de quinta marcha, freia, terceira marcha, dá uma apontadinha aqui cedo, pega essa zebra daqui. Eu gosto de sair bastante aqui fora, pegar essa pontinha dessas zebras, você vê que a zebra tem uma parte e uma segunda parte, que na vida real ali é tipo um carocinho, é mais levantado. Então é legal você aprender a usar aquilo ali, você bate ali, consegue voltar pra pista e isso dá um bom tempo aí na sua volta final. Bom, vir aqui, sexta marcha, ele é mais ou menos no oitenta, terceira, segunda, vem aqui de fora, passa aqui na zebra, terceira short shift, aqui já faz de terceira, quarta, fica bem pertinho aqui dessa zebra, pra tentar evitar, o carro costuma fazer bem isso aqui, o carro é um carro bem dianteiro durante o corrido, então tem que tentar evitar o máximo ali de espalhar a saída de curva. Freia na casinha verde, terceira marcha, a ponta, um pouco tarde, pega essa zebra, o pé o quanto antes possível, pra subir bem aqui pro laranjinha. Eu pego essa zebra da esquerda também, encosto nessa daqui, linha reta, quarta marcha, é o que a gente usa em classificação, pneu novo, às vezes em corrida pode entrar uma terceirinha, as duas pernas bem por dentro, marca a terceira, segunda, freia bem cedo aqui, pega essa zebra aqui de dentro, manter o carro um pouquinho aberto, entra um pouco tarde, pega a zebra de dentro aqui, segunda marcha, às vezes a gente nem usa o freio, pneu novo só dá uma apontadora forte, freia a terceira, segunda, a ponta, zebra, rim fora, zebra de fora, short shift terceira, short shift quarta, dá uma tiradinha de pé aqui no meio, volta o acelerador e vem pra freada na zebra aqui na curva do... muito bom Gaia, acelera aí, vamos fazer uma volta semi rápida, tá, vamos, a gente vai esquentando o conjunto, eu só quero que você fale freiei e a marcha, tá bom? Freia aqui, marcha e vamos dar essa volta aqui bem tranquila e aí na outra a gente dá uma aceleradinha um pouquinho mais forte, tá bom? Tá bom, sexta marcha, acelerando tudo, 80 freia, quarta, terceira, segunda, é... Passa pertinho da zebra, vamos lá, short shift, terceira, sol, curva bem, o carro empolou bastante de frente, difícil de fazer, tudo flat, vamos lá, sexta marcha, na casinha verde a gente vai frear, vamos lá, sexta, freio, quarta, terceira, a ponta pertinho da linha branca, vamos lá, pé, zebra, aqui é tudo pra embaixo, parte rápida da pista, quinta, quinta marcha, não põe sexta, freia, quarta, colo carro, colo carro, estoura a quinta lá, né, fechou, estoura aqui, continuou aí, freia, quarta, terceira, segunda, vamos lá, perto da zebra, abre bem, segunda, só atira o pé do acelerador, e pra dentro, acelera, terceira, quarta, terceira, segunda, freia, é, pode ser pão de freada, mas é mais ou menos na faixa branca ali da esquerda, terceira, quarta, short shift, e por dentro de novo, vai bem aqui na zebra, freia na zebra. Galera, vamos acompanhar aqui a câmera on board do Gaetano, até porque ele fez todas as polis na Porsche Cup esse ano, foi 1.37.9 a poli real, né, Gaetano? 1.37.9, todas as classificações. 1.37.9 foi o teu recorde, então, de poli, né? Foi. Então, beleza, então, vamos comparar, vamos ver ele, até pra gente pegar um movimento diferente de corrida, mania, frenagem, ponto, e vocês estão tão acostumados a me verem correndo, eu acho que vocês vão ganhar muito mais assistindo o Gaetano, fazendo uma volta aí. Boa! Qualquer coisa faz duas, Gaetano, não tem problema, faz essa aí, pegando jeito, e depois você faz mais uma, tentando exagerar, e vambora. Ele é muito dianteiro, né? Olha a briga com o volante. Aproveitar na reta pra falar com você, continua, faz mais uma. Você briga tanto com o volante assim na realidade, ou não? Brigo, brigo bastante. É assim mesmo, então, é bem parecido. É, esse carro é uma reação muito parecida com a vida real, concentra aí, vai lá. Segurou no limite ali, traseiro bonito. Vai lá, vai lá, a curva do lago tá diferente aí, depois eu vou perguntar pra você. Boa! 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 Usei uma segundinha aqui Pra ver a diferença Foi errada a segunda Acho que foi um pouco errado Ela tá entre segunda e terceira Vamos falar a verdade Terceira perde tração E a segunda tá gritando demais Mas olha a diferença Tá fazendo na casa de 1.34 1.34.1 1.34.1 pra 1.37.9 Cara É quase 4 segundos É bastante coisa É bastante coisa Olha o carro em No lideirão Gostou da reação do carro? Gostei É bem parecido com a vida real Dá uma dica Uma dica que a galera vai estar esperando Me dá uma dica Pra essa pista aqui Que você poderia dar pra ajudar Que você acha que é fundamental Uma coisa que se descobriu com o tempo Da pista de Interlagos O que você poderia dizer pra gente? Vamos lá Interlagos Acho que uma dica essencial Que você vê há muito tempo É a saída da curva do lago Vamos lá E eu vou tentar dar uma explicada pra vocês Que a gente pode fazer Uma parte bem técnica da pista Porque é uma curva de Você tem que carregar a velocidade Mas ao mesmo tempo O jeito que você acelera Faz muita diferença Então Eu acho que é uma das curvas mais Técnicas de freada Apontar e voltar o acelerador Da pista Bom Tiremos aqui na casinha Muita gente gosta de encurtar Uma curva que não aceita isso Rafa, essa distância que você tá Pra mim é o que eu tô querendo dizer Essa encurtada Te deixa muito de frente E te atrasa muito pra você acelerar Então fazer o traçado que você tava Segurando aí um pouquinho mais por fora Pra entrar Pra você voltar o pé No acelerador Antes de estar no meio da curva É o essencial Porque você consegue ter uma saída forte E aqui como você vê Uma subida Faz muita diferença E você estando bem perto do cara Você pode atacar aqui Pra fazer o laranjinho Tirada na casinha Terceira marcha Não aponta tão cedo Aponta um pouco tarde Vira o carro Acelera E meio que o carro reto Pra saída de curva Entendi Boa Aí tá legal Aí tá legal Então é isso aí galera Espero que vocês tenham gostado Né Desse modelo de vídeo Eu acho que é bem produtivo Pra vocês Porque eu vou até deixar No final do vídeo Um link que eu fiz Recentemente De uma corrida aqui Com Da Pache Cup Como vocês já viram Várias vezes andando de coxa Aqui Trazer o Gaitano Pra passar um pouco Da experiência dele Pra vocês Eu acho que é muito válido Então eu espero muito Que vocês Comentem aqui embaixo Tirem as dúvidas Deixem o like Porque se vocês gostarem A gente pode trazer muito mais projetos Parecidos com esse Parecidos com esse Mas Basicamente vai dar aquela gripada No asfalto E aquela limpada Pros Fórmula 1 entrar Né Gaetano É Vai ser Olha Eu tô bem Assim Ansioso pra ver Como é que é Que vai estar a pista Com borracha De Fórmula 1 Porque eu acredito Que vai estar com um grip Totalmente diferente Do que a gente Teve nas últimas corridas Uma coisa que eu tenho que Vou até contar pra vocês Acho que poucas pessoas sabem A gente tem um problema Que como a gente corre sempre A 3.8 com a 4.0 No fim de semana Mistura né A carreira Que é a minha categoria Corre a 3.8 carreira Com 4.0 carreira E a tarde Em uma corrida separada Sempre correu A 4.0 GT3 E a 3.8 GT3 Que é um outro Outro estilo de É uma outra classe Outro estilo Para os pilotos mais seniors Então essa corrida Vai ser a primeira corrida Que vamos correr Só os 3.8 Então vai juntar As duas A 3.8 E então Quem tiver liderando Ali a corrida mesmo Vai ser O verdadeiro líder Não é que nem A 4.0 Que o pessoal tá na frente Tem aquela Aquela embaralhada Sem sair lá atrás Depois de repente Aparece um oitavo Em nono Confunde um pouco né É confunde um pouco Para quem está assistindo E a falta de atenção Também Porque a câmera Fica querendo pegar Todo mundo né Então agora Vai ficar mais focado Em vocês né É com certeza Agora Eu acho que Dessa forma Vai melhorar Até para Para nossos patrocinadores Para viabilizar Fazer uma corrida bonita Ficar em cima Porque As nossas corridas Têm sido bem disputadas O pessoal tá Andando muito forte Então Vai ser bem legal Ah Mais uma coisa Tem um outro detalhe Vou comentar para vocês A gente anda Com restritor né Porque a primeira etapa A gente Estava virando O mesmo tempo Da 4.0 Em Curitiba A gente tem uma diferença De motor já Pela nossa 3.8 E a 4.0 De 50 cavalos Mas em Curitiba A gente Tem o ABS Também né Eles também tem ABS Isso Eles tem ABS Também A gente tem essa diferença De 50 cavalos Mas como Estava A largada 3.8 As primeiras voltas Aprocionava muito Da 4.0 Eles colocaram Um restritor Para a gente Não ter como Alcançar O grid Da 4.0 Então A gente anda Com menos potência Do que Seria o carro Liberado E acredito Que com Essa forma Correndo 3.8 Sozinho E 4.0 Sozinho Deve ser Que eles Liberem O nosso Limitador Aí vai ser Da hora Mano Pô Ansioso O Gaitano Tá tentando Ou tentou Já de todas as maneiras Me levar para lá Mas Eu até entendo Pelo fato de ter A Fórmula 1 Tá cheio de restrição E cuidado Porque é tudo Muito complicado Então eu acho Que infelizmente Não vou poder Estar presente Mas eu quero desejar Já para você Gaitano Um excelente Final de campeonato Independente De ganhar Em primeiro Segundo Ou terceiro Eu espero que você Faça o teu melhor Beleza? Porque cara Você é um cara novo E olha só Onde você já tá E a tua carreira continua Campeão ou não campeão Vai ser muito legal Cara Te acompanhar aí Que eu espero Que você vá muito longe Beleza Gaitano? Pô Rafa Obrigado aí É um prazer estar com vocês Agradeço aí Pela torcida Conto com a torcida De todo mundo aí Que tá assistindo o vídeo É final de campeonato Decisão de De coisas pro ano que vem Então é uma hora Que eu tenho que estar 100% focado Eu vou dar Com certeza Vou dar o meu melhor aí Pra Trazer esse título Pra Pra Academia Shell E Pra meus patrocinadores Até ter esse prazer De De ganhar Esse título Esse ano Então É sangue nos olhos Vamos Vamos acelerar aí Desde o Desde o começo A gente já vai começar Numa classificação Que vai ser bem Bem complicado aí Nosso fim de semana Pra acertar o carro Vai ter que já sair Correndo nos Setups Mas Vai ser um fim de semana Incrível Vai ser sim Agradeço aí A todos Que estão assistindo Um abração Obrigado pela oportunidade De estar aí no canal Com você Valeu Vai estar sempre convidado Galerinha Então é isso Rapaz Vem Gaitão Não vai ficando por aqui Aquele abraço Fiquem com Deus Fui Valeu Agora acelera isso aí Que eu vou Te passar Tchau